Por que a minha formação não foi suficiente para me tornar artista? Quando você vai lá e você começa a fazer a sua arte, você começa a estudar e aprimorar a sua arte, conectada com as coisas que têm a ver com você, existe uma conexão que você acessa, e isso não é mágico. Tem um efeito mágico, mas isso não é mágico, isso é uma coisa que a gente acessa mesmo. Você fala assim, vou fazer uma formação, você vai ter um monte de informação sobre aquela coisa. Cientificamente, os estudos que foram feitos. Aí você vai estudar arte, muitas vezes você vai lá e fala, bom, eu vou lá, eu quero desenhar, enfim. Aí você começa a estudar milhões de tipos de sombreados, milhões de formas de riscar e não riscar, e faz um esquema para você conseguir copiar mais fácil, e aquilo é uma informação, aquilo funciona daquele jeito, mas não necessariamente a partir daquilo, daquele elemento que vai ser o que você vai fazer, que vai fazer você fazer arte, ou que você vai perceber que você está fazendo arte. Nem tudo é tão preto, nem tão branco. Então a formação é ruim? Não. Formação tem o seu lugar, e existe uma outra coisa, que é a iniciação. Formação, quando a gente tem um excesso de experiências de formação, a gente tende a ficar mais formatado mesmo. Você começa a intelectualizar o sentido das coisas, e de repente você começa a fazer uma arte que é só para chocar e atacar. Eu já vi tantas apresentações artísticas que estão dentro de um meio, sendo consideradas muito boas e muito não sei como, e de repente você fala, mas por que eu não sinto isso? Por que isso não conecta de alguma forma? Porque apesar de toda a formação e toda a intelectualização que ela tem, ela não conecta. O que acontece então? A gente sente essa coisa da conexão, porque a via que isso acontece é uma via do reconhecimento. Você reconhece que ela está conectada, porque você observa, você conecta em você também. E aquilo faz muito sentido. Falta a identidade, porque na verdade a identidade é isso. Essa singularidade, essa identidade, essa conexão, ela é isso.